Essa é a realidade de gestões anteriores. É isso que vocês querem que continue em Pedro Velho? No nosso mandato, essas realidades não existirão mais no primeiro ano. Vamos dar um choque de gestão. Aqui no conjunto José Gepino, nós vamos revitalizar 100% da praça, vamos implantar a Academia da Terceira Idade e vamos implantar o projeto Areninha, com quadra de vôlei e futebol de areia. Também iremos reformar todo o saneamento básico desse conjunto. No esporte, Júlio vai retomar os tradicionais campeonatos de futebol de campo e futsal, além de revitalizar o ginásio de esporte ou brasileirão com todas as modalidades. Criar o programa Areninha, com quadras nas comunidades de Reta, Cuité, Carnaúba e no conjunto José Gepino. Criar a seleção municipal de futebol e futsal, visando as principais modalidades estaduais e também nacionais. Finalizar as obras inacabadas do estádio municipal Fábio Marques e dar o devido apoio e valorização às escolinhas e também aos clubes do nosso município. Júlio vai fazer essas ações pelo esporte e muito mais!